Mais de 300 mulheres do leste de Minas participaram do Encontro Regional de Mulheres Rurais realizado nesta quarta-feira em Governador Valadares. O tema profissão foi deixado de lado, né? Nossa equipe acompanhou a atividade e trouxe a reportagem aqui. Pode balançar. A segunda edição do Encontro Regional de Mulheres Rurais reuniu mais de 300 mulheres de cidades do leste de Minas no Parque de Exposições de Governador Valadares. Mas aqui, o assunto trabalho foi deixado de lado. O foco era elas. Promover essas mulheres, o resgate da autoestima, a valorização da mulher, trazer informação acerca da segurança da mulher. Muitas delas têm relacionamentos abusivos em casa e às vezes nem têm consciência que têm relacionamentos abusivos. Então é trazer um pouco de informação sobre isso, trazer informação de como buscar apoio, de como buscar ajuda, quais os órgãos específicos, né? Falar também da saúde, do bem-estar emocional da mulher, o que os hormônios causam no nosso organismo, as diversas idades da gente. É falar também da nossa saúde íntima. Liderança exemplar entre as participantes, Joelma lembrou que a mulher exerce um papel de destaque no campo, sendo protagonista na produção rural. Um trabalho que precisa ser devidamente valorizado. Quando se reúne essas mulheres para capacitar, para abrir as mentes voltadas para o campo, porque em geral as mulheres hoje em dia é que está ali na agricultura, é na tirada de leite até, também na fabricação de queijo, e as outras, embalando as coisas, os produtos para estar mandando para a cidade. Então é uma mulher de fundamental importância. O encontro foi realizado pela prefeitura com o apoio da EMATER, da União Ruralista Rio Doce e outros parceiros. Nas cadeiras, olhares atentos às palestras sobre saúde, segurança, bem-estar e outros temas relevantes para as mulheres de todas as idades. É um momento de troca de conhecimento, de intercâmbio, né? De experiências, de troca de saberes e também constitui aí um alinhamento de políticas públicas voltadas para elas mesmas. É muito interessante e importante ver como a autoestima delas fica elevada quando elas se encontram, quando elas percebem que são valorizadas através de mimos oferecidos a elas, através de uma atenção dedicada a cada uma delas neste momento. Entre as mais de 300 mulheres no evento estava a Mari Lúcia. Há 15 anos ela cria mini-animais em Governador Valadares. Ela conta com alegria que o trabalho veio da paixão por miniaturas e que o encontro faz com que ela se sinta mais empoderada. Eu sempre gostei de miniaturas, na minha vida toda. Tudo que eu tenho eu procuro só miniatura igual, né? Então quando eu vi um animal eu falei, ah meu Deus, tem miniatura. Então eu fui procurando diminuir, diminuir, até que eu encontrei os menores de todos, os mini-pones, as mini-vaquinhas. E eu acabei me apaixonando. Então, assim, quando eu tenho oportunidade eu vou aumentando minha coleçãozinha ali, né? Porque eles para mim são assim, é uma coisa que me traz alegria. Quando você olha para mim, olha para... Só de lembrar já muda o semblante, entendeu? Ela também ressalta que o encontro permite aprendizados que poderão ser postos em prática no dia a dia do campo e reforça que o campo atualmente é um espaço moderno e organizado. É mostrar às pessoas que realmente a organização está chegando do jeito que precisava ser. Porque no campo antigamente era coisa desorganizada. O pessoal, quando imagina a roça, imagina aquelas coisas bagunçadas, tudo já leva para a roça, leva para a roça. Agora no campo não, nós precisamos ter as águas potáveis, nós precisamos ter os animais bem tratados, tudo muito limpo. É muito rico. Eu digo que isso aí é uma coisa de... Onde realmente se a gente pensar, a riqueza nossa está no campo. Viva o campo e viva as mulheres, né? Parabéns a todos pela iniciativa.